Arzu, queria primeiro saber de você, como que começou essa relação com o João Paulo, quando ele subiu para o profissional, como que foi esse primeiro contato, se você se lembra, no caso. Ah, isso é muito bacana a gente falar do João Paulo, porque a primeira vez que eu vi ele treinando, logo já me encantei pela personalidade, tudo isso que ele faz hoje, deixa eu ver no molhado falar dele, porque já naquela época ele já tinha isso e sobrava. E a disposição atlética de performar, de querer treinar, sabe? E a velocidade de reação dele, que era fantástica, e a técnica juntamente com a técnica. Esse clube aqui, como eu estava falando de Rodolfo Rodrigues, nós tivemos o próprio Marola, Silas, Fábio Costa, são goleiros altamente técnicos, né? Então você tem que dar segmento nesse processo, né? E quando eu vi ele treinando, eu falei, caramba, esse goleiro, ele cabe para a gente porque ele é fantástico em termos técnicos, né? As outras valências a gente vai trabalhando e ele vai evoluindo, né? Por causa de velocidade, potência, né? Ele vai encorpando. Então, puxa, então foi assim, cara, logo de primeira que eu vi, ó, meu, ligando para o seu Nelson, né? O seu Nelson era o que tomava conta aqui, né? Separa um quarto aí. Separa um quarto para o Romulo, deixa esse mundo aí, não deixa ele sair daí, não. Não deixa ele voltar para os jacarela, não. Não deixa ele aí. A nossa. É, foi legal demais, cara, foi assim, tudo como aconteceu. Aí depois, trabalhando no Sub-17, depois ele foi para o Sub-20, campeão da Taça São Paulo. Ali, para mim, se confirmou tudo. Se confirmou tudo, que ele fez uma bela partida na final, né? Que foi contra o Corinthians, né? Uma bela partida ali, para mim, já confirmou tudo. Taça São Paulo foi em 2014 ou em 2013? 2014. 14. Eu joguei foi em 2014. Aí ele subiu, era o Seu Oswaldo de Oliveira, né? Sim, Oswaldo. Seu Oswaldo de Oliveira subiram todos os 11 jogadores, né? Inclusive ele. E ali se confirmou ele e começou a trabalhar. Aí nós tínhamos já Vanderlei, nós tínhamos Aranha, Vladimir, goleiros sensacionais. E veio ele, depois veio o John, né? Então, eu falei, caramba, meu. Estamos pesados, estamos bem demais. Feliz da vida, né? Feliz da vida. É bom quando você tem mato para carpinar, né? Exatamente, exatamente. Tem que sentar o porrente deles. Caramba. E como que funciona a hierarquia, assim? Porque a galera é de peso, né? Aí quando você está no meio, como é que você faz? Calma aí. Se eu sou depois, eu sou terceiro depois, eu sou segundo depois. Não, peraí. Como é que eu vou respeitar essa ordem aqui? Eu acho que pelo goleiro deve ser uma ordem hierárquica, mas respeitosa não, porque senão podem pegar mal o jogador. Mas tipo, eu acho que deve ter uma hierarquia mais pesada, né? Tem, mas acima de tudo tem um grande respeito também, né? A gente se respeita muito os goleiros, né? Porque você está todo dia ali trabalhando a parte, né? Enquanto o grupo trabalha, por exemplo, num campo, a gente treina no outro separado, né? Para estar sempre evoluindo. Então a gente acaba convivendo muito ali juntos, né? Então a gente cria um respeito muito grande. Todo mundo quer jogar, né? Só que infelizmente só joga um. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar trabalhando. Às vezes quem é o quinto goleiro, da noite para o dia, está jogando, né? O que já aconteceu comigo, né? Exato. Então você tem que estar sempre preparado. Não pode nunca, jamais se acomodar, mas sempre respeitando o companheiro. É isso que faz a total diferença. Essa espera deve ser muito treta, cara. Pode mais, né? Essa espera deve ser porque aconteceu com você, mas imagina com quantos que não acontece. Exato. Você tem que estar preparado. Sabe uma coisa que aconteceu com ele, que foi legal pra caramba? A gente faz o trabalho de integração, né? Que é trazer sempre o pessoal da base pra treinar conosco, pra quando chegar no profissional, o cara já tá adaptado. E também, pra jogos assim, de jogos decisivos, ou jogos clássicos, essas coisas assim, na casa do adversário, a gente leva o terceiro goleiro, né? Pra aquecer. Nem que ele não fique no banco, mas ele vai pra aquecer ali, tá junto com o pessoal, pra se adaptar, beleza. E nesse jogo nós fomos numa dessas arenas, e o João Paulo foi como o terceiro goleiro. Beleza, vamos testar a personalidade dele. Aí, beleza, tá lá treinando, beleza, aquecendo, tal, tal. Falei, vai agora. Ele entrou, né? E a torcida adversária, você sabe como é que é dos goleiros, né? Aqui acontece a mesma coisa. É o que mais disputa. Os caras sofrem. Aí eu falei, vou meter lá na coruja, porque os caras vão vibrar e vão pegar no pé deles, né? Fato. E ela foi na coruja. Aí o pessoal, é, frangueiro. Aí o Vladimir quer ser, aí o... Vai pra você ver, ele fez uma sacanagem. Espírito de morro. Aí o pessoal esqueceu o Vladimir, esqueceu o Wanderlei. Aí quando ele ia entrar, é ele, é ele, tá aí. É ele. Aí ele ficou naquele jeito. Aí eu falei, quero ver agora, né? Vou acertar ele. Eu falei, pô, não vou acertar ele. Aí você tava, ele, pum, segurava a bola. Mandava no canto, ele, pum. Ficou bravo. Eu falei, aí. Ele tá dando uma resposta. Isso é legal. Pegou confiança. Isso aí. Não cagou, né? Foi ótimo. Olha que legal. Pega a pilha assim, João Paulo? Estádio adversário. Toma gol, os caras começam a encher o saco. É normal, né? A nossa torcida também, né? A gente... Os goleiros adversários sofrem aqui, como o Azul falou. Mas, assim, eu procuro estar sempre muito concentrado, né? Eu separo bem, assim, o lado da torcida, porque eles não entram dentro de campo. Então, quem tá dentro de campo ali é eu, é meus companheiros e a gente que tem que resolver. Então, eu sempre tô bem concentrado ali, procuro não ligar. Às vezes até brinco também, né? Às vezes, quando eu tô mais relaxado, assim, no jogo, assim, eu acabo brincando com a torcida também, né? Provoco também um pouquinho, né? Os caras me provocam, eu também posso provocar. É verdade. Mas provocar a torcida adversária, como? Manda aquele dedinho de contínuo aqui, ó. Não, não, assim não, assim não, cara. É, cara, a gente... Eu vi ser uma camisa, né? Reconhecida mundialmente. Tô brincando, né? Então, a gente tem alguns argumentos, né? É isso, é isso.